Cumprimentar em primeiro lugar a senadora Anamélia, por estar proporcionando a vinda da ministra Cátia Abreu, aqui em Porto Alegre, para que ela possa expor o Plano Safra. Há alguns dias atrás foi lançado o Plano Safra a nível nacional da agricultura empresarial, e hoje, Carlos, foi lançado o Plano Safra da agricultura familiar. Então, isso diz respeito diretamente a quem hoje aqui está. Por isso é importante, senadora, trazer a ministra Cátia Abreu, que vem hoje aqui para comentar e também ouvir algumas ponderações dos produtores que aqui estão. Então, isso é importante que ela possa fazer. Já vamos fazer alguns alertas, que lá na Frente Parlamentar, Alceu, nós já estamos discutindo essas questões do Plano que foi anunciado. Era 156 bilhões o ano passado, vem para 187 esse ano, e a primeira preocupação, deputada Zilá, você seria esse que me perguntava essa questão, justamente de que esses 31 bilhões a mais são juros caros. O juro subiu para o produtor, médio produtor, para 6,75, que era 5,5, para o grande foi para 8,75, que era 6,75, e aqui, Joel, subiu para nós 30%, 40%, e para os pequenos produtores, que foi anunciado hoje, tem que subir mais de 60% o juro, é o caso do pequeno, de 1,5 para 2,5, e assim todos os juros subindo. Agora, o alerta maior, isso é importante, que a gente já tem conversado, e nós amanhã teremos uma discussão na Frente Parlamentar da Agricultura, com relação a estas questões, a preocupação que nós temos. Agora, principalmente, a pior situação, senadora Anamela, é com relação aos juros livres. Aqueles produtores que já estão acostumados, médio e grande produtor, o chamado, aqui deve ter gente de banco, pessoal do Banco do Brasil, a preocupação que nós temos é justamente com o mix, o juro mixado. O que era 8,75, vai ter um complemento de 40%, isso é um alerta ao médio e grande produtor, que não se sabe, são juros livres, e esse é o volume que mais aumentou. Nós tínhamos 21 bilhões o ano passado, são 53 bilhões de juros livres. Qual é o juro livre? O juro livre, o mínimo que vai ter, vai ser a taxa Selic, que hoje é 3,75. 3,75. E, de acordo com o risco do produtor, pode chegar a 14, 15, 16. Então, essa é a preocupação. 8,75 em uma ponta e 13, 14, 15 na outra ponta. E a maior questão que é importante, as entidades todas e os produtores fazerem um coro, que sai aqui dessa reunião hoje, Anamela, é outra questão, chamada os penduricales. Isso não é culpa do gerente de qualquer banco. Aí vem de seguro de carro, seguro de vida, quer dizer, seguro... Um dia lá em Alegrete, o Pedro Pifo, que está aqui, um produtor lá na Associação de Alves, me mostrava um contrato da renegociação, que é o pinto que está por aqui, da renegociação que foi vinda lá em 2010. Aqueles contratos foram... O juro praticamente dobrou. Era 5,5%, o juro quase dobra em cima desses penduricales. Então, o que nós temos que bater junto, vocês, porque esse assunto ainda não foi resolvido, para que os bancos nos levem livre dessa questão. Se eu vou lá tirar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, sei lá, aquele dinheiro para eu fazer a minha lavoura de arroz, de soja, de milho, de qualquer coisa. Agora, não é para pegar daquele dinheiro e fazer uma aplicação financeira. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, para que a gente possa bater junto. A Frente Parlamentar vai tocar esse assunto, a Comissão de Agrícola já discutiu esse assunto lá, mas é importante que as entidades de classe... Aqui está a Farsula, aqui está a FETAG, mas as próprias entidades, CNI e a própria CONTAG, a própria OCB, Paulinho, todos mundo na mesma direção, viu, Henrique? Acho que nessa mesma linha nós temos que bater com relação ao que é custo que tem. Além dos insumos mais caros que nós temos hoje, do fertilizante, do defensivo, das peças, das máquinas, do diesel, Afonso, nós temos também esse juro que é caro e também esse outro insumo que vem para cima de nós, que o portão não pode deliberar. Então, esse é um ponto do para frente que a gente está colocando aqui, inclusive eu já tenho quatro requerimentos aprovados na Comissão de Agricultura que nós vamos discutir. O que o Alceu falou, fertilizante, defensivo, peças e máquinas e as sementes, que tem um outro problema, e no arroz ainda não chegou tanto, mas no soja, no trigo, no milho já tem, que é a concentração em cima de três ou quatro empresas e a grande parte delas multinacionais com relação à lei de proteção dos cultivares. Então, esse ponto já está, requerimentos que nós aprovamos, para que a gente possa discutir com o setor o que interessa para o setor. Isso é custo de produção. Discutimos exatamente por que o defensivo aqui, um produto que eu posso usar, aconteceu em uma região aqui do Estado, ele era utilizado para feijão, na média, e estava sendo usado para combate a, como se chama ali, ali na região da Quarta Colônia, França, Guinter, não lembro ali, que era para usar, acho que para o... como é? Caramujo, ok? Então, esse é o problema, Frederico, que nós estamos discutindo também. Então, essas questões, usa para uma coisa e não usa para outra. A ministra Cátia, a própria Comissão da Agricultura, a Frente do Parlamento, já está trabalhando essa questão da legislação com relação aos defensivos. Mas, tudo isso impõe custos. O que a gente quer ver são esses custos que nós temos agregados. Sei que a Farsul, Chicão, com o Antônio da Luz, tem um trabalho já mostrando os custos que nós temos no Rio Grande do Sul e custos que nós temos no Brasil em cima de produtos comparativamente com custos de outros países. Isso é melhor o nosso custo de produção. Então, esperamos que a ministra traga aqui hoje o preço mínimo que ela possa trazer, que foi uma discussão que já tivemos lá, em cima de um preço que estava para ser anunciado e não foi, ver que hoje ela já possa trazer e um esclarecimento ao pessoal que tem aqui. O preço mínimo que é lançado é custo variável, não é custo total. O custo do IRGA, da Federal Arroz, da Farsul, deram lá em torno de R$ 39,40. O próprio custo da Conab, agora o preço mínimo, hoje deu R$ 31,32, porque é o custo variável. Não é nós que determinamos, é a política que é feita assim para todos os produtos. Então, essas são questões que nós temos, que a gente já está discutindo lá, para que a gente possa esperar da ministra. Mas, principalmente, que a gente possa ter um coro só nessas questões. E vou pedir a todos que façam, aqui está a Ana Amélia, que já houve esse pleito, mas nós aprovamos, no apagar das luzes da semana passada, numa medida provisória, a isenção do PIS e cofins do diesel. Viu, Joel? Importante que todos os teus sindicatos, e aí ficam todos os sindicatos, todas as associações, Henrique, todos os conselheiros do IRGA, as cooperativas, Paulo Paulinho, possam fazer coro às entidades em geral em cima dos senadores, porque essa matéria será votada lá. Nós já votamos na Câmara a isenção do PIS e cofins do diesel, que serve para o produtor, que serve para o transportador, que serve para toda a cateia. Então, esse é um ponto, e agora vai a votação no Senado. Como o Alceu falou, no Senado é diferente. Lá está a Ana Amélia, lá está o Moca, lá está o Blay, tem meia dúzia de senadores, nós não temos maioria lá. Mas é importante que no dia da votação, vocês possam fazer, no mínimo dois, para não dizer três senadores, possam votar conosco nesta questão. Certo? Então, é a medida para a usada 673, que foi votada na semana passada na Câmara. Isso diz respeito a PIS e cofins do diesel, uma luta que há muito tempo se buscava, para o produtor e também para o transportador, para o caminhoneiro. Ok? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.